Salve nação Rubro Negra, tô chegando na área aí com muita informação do Megão, mas antes ó, vou pedir você que já me conhece, seu amigo Léo Flanático, você que não me conhece, dá aquela moral, clica aqui embaixo ó, nesse botãozinho aqui de se inscrever, se inscreve, dá aquela moral pro seu amigo, você que tá acostumado aí ver a gente nas lives, tô vindo gravar uns videozinhos aí pra vocês, diários agora, trazendo muita informação do mais querido do Brasil hein, então ó, deixa o like aí que é muito importante pra gente hein, vamos ter muita notícia aí pra falar meu amigo, Nino, lembra do zagueiro Nino, Flamengo tem interesse no jogador hein, será que o Tricolor vai gostar? É parceiro, é assim né, os Tricolor vendem, o Flamengo vai lá e pega, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho pra vocês, e Flamengo classificado né, na Copa do Brasil, vencemos, mas não convencemos né, o mais importante é se classificar né, a gente vai falar também sobre isso, e o jogo do Milionários né, que vai ser a despedida aí do nosso zagueiraço Fabrício Bruno, que foi vendido aí pro West Ham né, e tá indo embora né, infelizmente, vai ser o jogo de despedida do zagueiro Fabrício Bruno, e Flamengo já pensa em substituto, como eu falei pra vocês aí, Nino, é um dos zagueiros aí que o Flamengo tá de olho hein, mas vamos falar primeiramente da Copa do Brasil, o Flamengo que se classificou, e ó, ganhou um dinheirinho aí hein, mais de 2 milhões aí na conta, e a CBF agora vai ter que fazer o Pix né, joga o cascalho aí pra gente, o Flamengo precisa de dinheiro né, mas, tá no regulamento, manda pra gente aí CBF, o Flamengo que se classificou vencendo o Amazonas ontem num jogo complicado meu amigo, jogo que o torcedor Rubro Nego não gosta, um jogo amarrado, um jogo ruim de se ver, vou falar pra você que deu sono hein, esses times aí, joga por uma bola, mas os caras tiveram contra-ataque hein, por um pouco o Flamengo não tomou o gol hein, eles até fizeram, mas foi anulado aí, uma falta no Matheus Cunha, bem anulado né, e teve também uma polêmica aí, o torcedor tá reclamando aí de pênalti, parece que teve um pênalti aí que o VAR, vocês viram, em cima do Pedro, o que vocês acharam, foi pênalti, não foi, mas, o Flamengo conseguiu aí no finalzinho, mais o gol do Pedro, pra classificar o Flamengo pras oitavas de finais, o Flamengo que se classificou né, pra Copa do Brasil, e os jogos ó, das oitavas de finais, vai ser entre o dia 31 de julho, a 7 de agosto, e também vai depender aí também dos times gaúchos, alguns jogos aí adiados, pode ser remanejada essa data, mas, a princípio, as oitavas de finais vão ser disputadas em 31 de julho, o primeiro jogo, e o jogo de volta 7 de agosto hein, e vai ter o sorteio né, o sorteio ainda vai ser realizado ainda na CBF, a gente ainda não tem a data, mas o importante é o Flamengo tá classificado né, o Vasco se classificou, hoje tem Palmeiras, então, vamos pras oitavas né, e, vamos falar aí do jogo aí, que pode ser despedida, do nosso zagueirácio, Fabrício Bruno, tá tendo um tom de despedida aí né, o jogador que jogou ontem, o jogo da Copa do Brasil, e na terça-feira, pode tá indo, se despedindo do torcedor né, infelizmente, é assim meu amigo, jogadores vêm, performam no Megão, aqui ó a vitrine, vai performar ó, e vai embora, vai jogar lá na Premier League né, vai fazer muito sucesso, se Deus quiser lá no West Ham, o homem tem o sonho aí, de jogar lá, então, felizmente, Fabrício Bruno vai embora né, e terça-feira, é o último jogo, do zagueiro pelo Flamengo, o zagueiro que vai se apresentar, pra assinar o contrato aí, com o West Ham, 5 anos de contrato, mais de 84 milhões de reais, é quase um preço do Delacruz, Flamengo tá ganhando né, então meu amigo, não tinha como recusar, infelizmente, o zagueiro, Fabrício Bruno, vai se despedir da nação, na terça-feira, até tinha aí um pensamento de ele não jogar, porque, é muito dinheiro em jogo, e, se ele se machuca, vão bater na madeira aqui, mas, tudo pode acontecer no futebol né, acontece uma lesão, e o jogador, perde o contrato, 5 anos de contrato, e o Flamengo perde o valor, mas, vamos ver como é que vai ser aí, se ele vai jogar o primeiro tempo, se vai jogar no segundo tempo, o certo é que, Fabrício Bruno, se despede da nação, na terça-feira, às 21h, contra o Milionários hein, Maracanã lotado nação, vamos invadir o Maracanã, pra fazer uma grande festa aí, pro Fabrício Bruno, que, o zagueiro merece né, meu amigo, e vamos falar, do tema principal, aí, do nosso vídeo hein, e a última notícia, boa pro Flamengo, mas não tão boa, pra você Tricolor, Flamengo espera aí, finalizar essa negociação aí, dessa venda, do Fabrício Bruno, 84 milhões né irmão, pra ir atrás aí, do seu substituto, e quem é o substituto Léo? Nino Tricolor, Nino, lembra dele? É, o ídolo de vocês, como o Gerson, como o Pedro, meu amigo, a gente tem dinheiro né, vocês Tricolor, venderam o cara preço de banana, jogador novinho, foi pra lá, metade do valor que o Flamengo tá vendendo, o Fabrício Bruno, por isso que a gente vai lá e vai trazer ele, o portal, diário do Flamengo, trouxe a informação aí, cravando essa negociação, mas sabe, e nós sabemos também, que vai ser uma negociação muito difícil, porque, o Zenit, também não gosta aí, de negociar com o Flamengo né, parece que os caras tiveram uma birra, fizeram até uns videozinhos lá, zoando a gente, mas o negócio é dinheiro irmão, se chegar lá com dinheiro, eles vão vender, o Zenit que pagou pro Fluminense, 7 milhões de euros, e se o Flamengo chegar lá, ó, ó, você pagou 7, vou te pagar 10, com certeza eles vão liberar, saber se o Nino vai querer né, a maioria dos jogadores são flamenguistas né, fala que é Tricolor, eu sei que ele tem aí uma história no Fluminense, mas quem aqui não quer jogar no Flamengo, e aí torcedor, será que seria uma boa Nino no Flamengo, substituindo Fabrício Bruno, meu amigo hein, tipo e grade aí no Flamengo hein, eu acho que seria uma baita contratação, queria saber de você, coloca aí nos comentários, vamos aguardar né, mas é isso galera, vou agradecer você que ficou até o fim do vídeo, dando aquela moral, aproveita ó, clica aí, você que nos inscreveu, se inscrevam, que é muito importante no nosso crescimento, a gente vai tá na nossa live amanhã, a partir das 3h30, tarde rubro negra, hoje não tivemos o programa, mas amanhã, a partir das 3h30 estaremos ao vivo aí, e estamos na mameta hein, batendo 20k, a gente vai sortear o manto 2024 pra você hein, você que tá sempre com a gente dando aquela moral ó, é fácil, é só se inscrever aí, deixar o like no vídeo, que é muito importante pro nosso programa, nosso canal, valeu galera, tamo junto, até o próximo vídeo, se Deus quiser, estaremos aí trazendo mais notícia do mais querido do Brasil, valeu, um abraço pra todos, fui! Tchau, tchau, tchau!